Eu só resolvi puxar conversa com uma delas, a que lhe pareceu mais simpática. A pequena Marcela Nunes, de 7 anos, é aluna do segundo ano do ensino fundamental de uma escola pública de Brasília. Ela já sabe ler e interpretar textos. O que você entendeu dessa história? Você entendeu o que, Dacengar? Eu entendi que ela não queria trabalhar, só inventar música, ouvir música, essas coisas. Mas essa não é a realidade de todas as crianças nessa faixa etária. Segundo a Avaliação Nacional de Alfabetização, 54% dos estudantes acima de 8 anos permanecem em níveis insuficientes de leitura e aprendizado de matemática. Para melhorar e acelerar o processo de alfabetização no país, o presidente Michel Temer e o ministro da Educação anunciaram a liberação de 523 milhões de reais para o programa Mais Alfabetização. O programa apoia escolas no processo de alfabetização dos alunos de todas as turmas do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental, colocando em sala de aula um professor auxiliar. Quando a gente consegue dar um atendimento mais individualizado para o aluno, a gente consegue fazer com que ele aprenda mais, dar esse suporte mais de um por um para a criança. Mas antes de contribuir com os professores na alfabetização dessas crianças, esses auxiliares terão que passar por um processo seletivo elaborado pelas secretarias de educação dos municípios. A luta no médio e longo prazo é que a gente possa assegurar a todas as crianças do Brasil a mesma oportunidade em termos de alcançar a alfabetização plena dos filhos da classe média. Isso produz justiça, isso produz igualdade de oportunidade. Agregando a figura do assistente de alfabetização que vai auxiliar os professores alfabetizadores nessa missão extremamente importante. A expectativa é beneficiar 3 milhões e 600 mil alunos em 156 mil turmas de 49 mil escolas públicas em todo o país. O presidente Michel Temer fez um balanço das conquistas do governo na educação. Ele destacou que o Brasil se esforça para ficar entre os países desenvolvidos, com a garantia de um ensino integral e de qualidade. Eu acho que não estamos aceitando mais os índices que persistem, na verdade, há muitos anos na educação brasileira. O Brasil, né? O Brasil é um país, um grande país, tem um grande povo, tem um povo talentoso, trabalhador, tem recursos naturais extraordinários e pode muito bem atingir o nível de justiça e bem-estar dos países desenvolvidos. E para tudo isso, a chave, na verdade, além de muitas outras, é uma fundamental. Educação para todos e educação de qualidade.